Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais. Se vê que não dá, não força não, porque o carro pode tombar ou quebrar. Lá eu subi o quê? Eu parei na guia, porque eu estava aqui. Eu sabia, eu estava só esperando. Vamos, Leitão. Está com medo de molhar os pés? Está com medo de molhar os pés? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá água aí, Mayara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rogério Corrêa. Convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.